Olá, hoje vou estar passando para vocês aqui como confeccionar um culete, né, em todos os tamanhos, infantil, adulto, aí eu vou estar mostrando para vocês aqui o que eu tenho confeccionado, passando para vocês a medida, né, e vou estar confeccionando ele em tamanho menor. Eu vou estar medindo o meu aqui e falando para vocês, a cava dele aqui para a manga, ela está com 21 centímetros, da base dele até chegar na cava eu teci 34 centímetros, ele todo está com 52 centímetros, o decote dele aqui está com 16 centímetros, né, e a base dele aqui a gente tira medida na cintura, na cintura. O meu aqui é um tamanho G, ele está com 48 centímetros aqui de largura, né, aí esse 48 eu multiplico por 2 que é a largura total dele. Eu vou estar me organizando aqui e vou estar passando para vocês aí um pouquinho da técnica como confeccionar ele. Eu vou estar começando o meu pela base, né, que a base é o ponto barra, esse aqui vai ser o ponto barra dois por dois. Eu vou estar colocando aqui 12 pontos, 12 malhas na agulha aqui e volto para poder estarmos tecendo aí. Aqui eu já me testou com as minhas 12 malhas aqui, eu vou estar tecendo aqui uma carreira de tricô. O tricô, aí eu vou estar tecendo toda ela aqui, meus 12 pontos, né, vou estar tecendo meus 12 pontos aqui. para nós começar a nossa barra. Lembrando que eu estou fazendo aqui apenas uma pequena demonstração para vocês. Aqui eu estou com a minha carreira toda de tricô pronta aqui. Eu vou estar fazendo aqui agora a barra é dois pontos, dois meia, dois tricô, né, dois meia, tricô, né, dois meia, tricô, Tô lembrando sempre, como eu sempre digo para vocês, né, que nós venhamos pedir a Deus para estar nos abençoando, nos capacitando cada vez mais, para que nós venhamos aqui estar tendo entendimento, para que nós possamos estar fazendo o nosso trabalho, né. Eu, eu às vezes fico muito ansiosa, assim, para estar postando um trabalho aqui para vocês, né, aí eu acabo às vezes gravando assim, às vezes acabo igual não tô editando, estou colocando os vídeos para poder estar agilizando, porque senão às vezes acaba que eu gravo muito trabalho e acaba que ele fica aqui sem postar. Então, eu estou postando para vocês, espero que vocês estejam gostando aí, que esteja dando para poder estar entendendo, né, e peço vocês que não se esqueçam de estar curtindo, estar comentando aí, né, e estar desculpando aí alguns erros aí, porque igual eu tô falando com vocês, eu ainda estou aprendendo aqui, tô tentando passar para vocês a técnica que eu uso para poder estar confeccionando as minhas peças. Mas aí eu vou estar sempre inovando aqui, fazendo alguma... eu vou estar sempre inovando, fazendo alguma coisa diferente para estar postando no canal aqui. E aí não se esqueçam de estar nos acompanhando nas nossas redes sociais, no Instagram, né, e tá mandando lá para nós sugestões de peças serem confeccionadas, dúvida, né, que estaremos respondendo lá para vocês. E se alguma peça que estiver nas videoaulas, que vocês queiram confeccionar e tenham dúvida, pode estar me mandando lá, que eu estarei ajudando vocês a confeccionar ela passo a passo. Aqui eu já estou com a minha barra pronta, né, como eu falei com vocês, que aí eu vou estar fazendo aqui uma carreira de tricô. Eu vou estar tecendo toda a ela aqui, igual eu fiz no começo, só tricô. Aqui eu não viro a linha para lado nenhum, somente o tricô. E aí qualquer dúvida que vocês tiverem também, aí vocês estejam pausando o vídeo, voltando para poder estar entendendo aí, para poder estar conseguindo executar nossas peças. E assim que vocês fizerem as peças através das nossas videoaulas, estejam nos marcando nas redes sociais aí. Isso nos deixa muito feliz, né, em saber que através das minhas videoaulas aqui, vocês estão conseguindo estar praticando aí, está fazendo aí, aprendendo a arte do crochê, do tricô, que é uma técnica, ainda além de ser uma terapia, né, é uma renda extra. Então eu peço a Deus sempre que venha nos abençoando para que nós possamos estar executando essas peças aqui. Aí eu sempre estou tentando passar para vocês alguma coisa que eu estou, que eu estou fazendo, que eu já fiz, né, e passando do jeito que eu assim aprendi, para que vocês possam estar aí confeccionando conosco aí. Aqui já está a nossa carreira de tricô, aqui agora eu vou fazer a carreira aqui tipo um passa-fita. Aí eu vou estar fazendo aqui, aqui nós vamos estar fazendo o ponto, é aquele que eu falo que é o ponto passa-fita. Ele se pega dois pontos, dois pontos, dá uma laçada, dois pontos, dá uma laçada, dois pontos, dá uma laçada, e pega o último aqui. Aqui, assim, espero que esteja dando para você estar entendendo aí. Eu vou estar fazendo aqui agora carreiras de ida e vinda de tricô, somente tricô. Não faça aumento nem diminuição, somente o tricô. Isso aqui, igual eu estou falando com vocês, nesse tamanho. Igual no tamanho para adulto ou criança, é bom a gente estar tirando a medida. Vocês tiram a medida, né, aí tiram as medidas para poder estar fazendo. Igual eu passei para vocês a medida da parte aqui, da, dessa parte aqui da, do começo dele, da barra, até de baixo, até chegar antes de fazer a cava para dividir o braço, eu passei a medida do meu, quantos que deu, porque é um adulto. Aí a gente tira a medida, né, direitinho, para poder estar fazendo. Aqui eu vou estar fazendo só carreira de tricô idas e vindas. Aí, como eu, eu vou estar fazendo aqui, vou estar mudando de cor, que eu estou com a outra parte mais adiantada aqui, para mim poder estar mostrando para vocês como é que eu estou fazendo ele. Aí eu vou estar dividindo com vocês aqui a parte da manga. Eu vou estar pegando o meu aqui, para que vocês possam estar vendo como que ele está. Está até meio embolado aqui, porque aqui eu já estou com os dois juntos aqui. Aí esse aqui eu vou deixar de lado, que eu não vou fazer aqui. Vou estar tirando aqui para, para que nós possamos. Aqui eu vou estar fazendo a última carreira de tricô, que é o que eu iria, que eu estava fazendo no outro lá. Aqui o tricô. Eu vou estar fazendo essa carreira aqui de tricô, passando ele para cá e volto para estar dividindo com vocês a manga. Aqui agora, eu vou estar pegando dois pontos aqui nessa, na beirada aqui, né, que aqui eu já estou começando a fazer a cava da manga. Esse é o mesmo trabalhado que eu faço no outro lado também. Eu vou estar tecendo todo o tricô aqui e faço esse trabalhado no outro lado dele aqui, né, para poder estar começando a fazer a manga. E a manga é a mesma coisa que eu faço aqui nesse pequeno, eu faço no grande. Aí eu vou pegar essa aqui, dois pontos aqui. Aí já cheguei aqui, vou pegar mais dois pontos aqui. Pronto. Que aqui eu estou diminuindo, para mim poder fazer o formato da manga, né. Aí é que agora voltando, eu volto normal, eu vou tecer ele aqui, que agora eu não diminuo nem nada nele. Eu vou tecer essa carreira de tricô aqui e volto para tecer a outra que tem diminuição com vocês. Aqui eu já finalizei a minha carreira aqui. Aqui agora eu vou estar pegando dois pontos novamente. Estar tecendo os outros. E no final aqui eu pego mais dois pontos. Aqui, dois pontos aqui. Agora aqui eu vou tecer mais umas carreiras aqui para poder dar o tamanho da manga. É para ficar assim. Vou estar tecendo aqui uma, duas. Aí eu vou estar tecendo esse meu aqui e já vou estar iniciando o outro, que é a parte que tem essa... Essa parte aqui, a agola. Aí eu vou estar tecendo esse, finalizando esse e iniciando o outro e volto para mostrar para vocês como que está ficando. Aqui eu já estou com a minha outra parte na agulha aqui. Eu já comecei a diminuição das mangas. Aqui agora eu vou estar diminuindo aqui para poder fazer a parte do... A parte do peito aqui, o decote V. Aqui eu já peguei dois pontos. A diminuição é padrão para todos os lados, né? Eu pelo menos faço assim. Aí aqui eu já diminui. Como ele é pequeno, eu vou diminuir somente um. Uma parte aqui. Aqui. Eu vou estar diminuindo uma parte dele só aqui, né? Aqui. Diminuindo somente aqui. Já diminuí. Aí aqui agora... Eu vou estar subindo com esse ponto aqui. Mais uma carreira. E finalizando aqui. Isso aqui eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Aqui. Diminuí mais uma aqui. Na verdade eu diminuí duas vezes, viu? Aí... Eu diminuí aqui. Isso aqui eu vou fazer do outro lado. Aí eu vou estar adiantando o meu aqui e volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Aqui agora eu vou estar costurando o meu todo e volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Aí eu estou utilizando a agulha de tapeceiro. Desculpa aí que eu esqueci de passar para vocês os materiais que eu estou utilizando. Utilizei a agulha de tricô, né? Que é a tesoura para estar dando acabamento. E utilizei o fio de lã. Aí eu estou utilizando aqui a agulha de tapeceiro para poder estar dando acabamento nele. Eu vou estar fechando ele aqui, costurando. E volto para mostrar para vocês como que ele ficou. Aqui está o nosso colete acabado. Igual eu falei com vocês aqui dos lados. Aqui eu utilizei a agulha de tapeceiro. Aqui também utilizei a agulha de tapeceiro para poder estar costurando ele, né? Fiz as diminuições aqui. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem, estejam nos deixando aí nos comentários que estaremos solucionando elas para vocês. Desde já eu agradeço a todos. Peço a Deus que venha nos abençoando, nos capacitando para cada vez mais estar trazendo novos trabalhos para vocês aí. E qualquer dúvida, não se esqueçam de estar deixando nos comentários aí que estaremos respondendo vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.